O programa TV Animal veio prestigiar o Baile dos Corretores, que festa bonita, bacana essa hein Mariana? Bonita, chique, esse baile acontece todo ano que é pra homenagear o dia do corretor de imóvel. Aqui hoje então, muitos corretores, muitos empreendedores, muita gente do ramo. Muita gente do ramo, muita gente do ramo aqui hoje nesse baile, tem donos de imobiliária, donos de construtoras, todo mundo veio prestigiar o dia do corretor de imóvel. E eu converso aqui com o prefeito Edson Perequito, bacana essa festa em prefeito, todo mundo animado, todo mundo comemorando essa data de hoje. Olha, é um momento muito especial, porque é o dia de homenagear aquele que faz com que a nossa cidade alcance os índices desejáveis de satisfação. O corretor de imóveis é que cuida do contrato, é o que aproxima as pessoas, é o que pega o investidor, a pessoa que quer adquirir um imóvel na nossa cidade, que apresenta as belezas naturais, que apresenta o desenvolvimento que está sendo implementado pelo poder público, que cuida de todos os detalhes, as transações, pra que a pessoa não venha aqui e acabe adquirindo um imóvel que já possa ter dono. Quer dizer que é um papel fundamental e é uma noite fantástica a gente comemorar e poder estar aqui presente, homenageando. E também tive aqui a surpresa de ser homenageado como amigo do corretor de imóveis e estar vivendo esse momento fantástico hoje na nossa cidade, de muita alegria mesmo, de todas as questões que estão acontecendo e reconhecendo no corretor de imóveis um papel fundamental como um agente social decisivo pra que a cidade seja essa cidade linda que é. Os corretores acabam sendo o cartão postal da cidade, eles que fazem a imagem da cidade, Balneário Camboriú. Perfeitamente, o corretor é ele que apresenta, ele que cria, ele que acaba fazendo com que as pessoas que querem investir na cidade conheçam a potencialidade da cidade, que saibam da sua infraestrutura, do que tem, do que não tem. Então quer dizer que ele não vende apenas o imóvel, como ele vende a imagem da cidade. Então é um papel que merece todo o nosso respeito e que tem todo o nosso apoio. Prefeito, suas palavras então, homenageando esses empreendedores no dia de hoje. Eu agradeço muito pelo trabalho que todos vocês realizam, você amigo corretor, você amiga corretora. O nosso agradecimento na condição do prefeito municipal, em nome de toda a sociedade balneário-camoriúense, pelo dia a dia do que vocês fazem, dessa forma diuturna, incansável, de poder apresentar as belezas dessa linda cidade que é Balneário Camboriú. Agora eu vou conversar com o Evaldo, que é o gerente de vendas da FG Empreendimentos. Tudo bem, Evaldo? Tudo bem, boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui. Boa noite. Todo ano você vem prestigiar o evento aqui dos corretores de imóveis. Sim, a FG tem como objetivo participar dos eventos dos corretores, até porque é uma parceria muito grande dos corretores com a nossa empresa. Sim, os corretores de imóveis contribuem muito para o crescimento do mercado imobiliário aqui de Balneário Camboriú. Sem dúvida. Graças a eles a gente realiza as possibilidades de vendas e de apresentação do produto. Então a gente tem uma parceria muito forte com esse organismo vivo, que é o corretor de imóveis de Balneário Camboriú. Eu converso aqui com o Carlos da Silva Páquer e secretário de turismo aqui de Balneário Camboriú. Empreendimentos a todo vapor, a plena carga aqui em Balneário, secretário. Balneário Camboriú é uma cidade que cresce muito, está crescendo muito. E a colaboração do corretor de imóveis na divulgação de nossa cidade sempre foi fantástico, né? Balneário Camboriú sempre foi conhecido em todo o Brasil e também no Mercosul, graças ao trabalho intenso de divulgação dessas pessoas, são incansáveis. Nós temos o corretor de imóveis, como disse o Sérgio muito bem ali, que não descansa, abrem as suas lojas de manhã e trabalham 24 horas e sempre tem um corretor de imóveis trabalhando. Agora eu vou conversar com o Emerson, que é corretor de imóveis aqui em Balneário Camboriú. Emerson, está gostando do evento? O evento está fantástico, né? Esse ano, acho que um dos melhores anos, tem mais corretores presentes, cada vez mais. Eu acho que todo mundo está de parabéns, parabéns pelo nosso dia, né? Estamos vivendo um bom momento em Balneário Camboriú e eu acho que a noite está perfeita, está excelente. A comemoração, a banda, o jantar, está perfeita, perfeita a noite. Para a comemoração, está todo mundo de parabéns. E eu converso aqui com Marli Darla Maria, que acaba de mudar de função aqui dentro da diretoria, como é que é? É, na verdade fiquei quatro anos à frente como presidente da Associação dos Corretores de Balneário Camboriú e hoje da qual entreguei o cargo ao Marlo Olsen, que assumiu a presidência e continuo fazendo parte da diretoria como presidente social. Que é uma coisa que eu amo muito, adoro fazer esses eventos, esses encontros, é uma coisa que eu faço com paixão. A gente nota que esse evento é tradicional, todo ano acontece aqui em Balneário. Daqui para frente continua acontecendo também? Com toda certeza, não é em nossa intenção parar jamais, porque isso já virou tradição para nós corretores de imóveis. Até eu acho que entre as classes profissionais aí, as categorias, os corretores de imóveis é que fazem todo ano esse evento, fazem todo ano essa reunião de confraternização, que é em prol da união da classe, eu acho, a categoria. Enfim, a gente chama os amigos, parceiros, para participar e confraternizar e curtir o baile com a gente, que é um jantar e baile, né? Raquel, eu vi ali seus amigos comentando que você já é corretora faz muito tempo. Faz quanto tempo que você está atuando aqui no mercado de Balneário Camboriú? Três anos, três anos que eu sou corretora em Balneário. Três anos. E nesses três anos, o que você está sentindo do mercado? Ele vem melhorando? Como é que está acontecendo? Com certeza, sempre mais. Ele vem aquecido muito, eu acho muito importante. Ele vem, assim, são meses que, para todo mundo, né? Tem a venda que ela é, um mês ela é mais, assim, mais... Você tem mais clientes, tem meses que é menos, mas é bem interessante. Agora eu vou conversar com a Fabiane de Matos, que é corretora de imóveis aqui em Balneário Camboriú. Você também está prestigiando o evento. Fabiane, é a primeira vez que você vem prestigiar o evento? Não, é a segunda vez. A segunda vez. E faz tempo que você é corretora de imóveis aqui na cidade? Cinco anos. Cinco anos. E me fala uma coisa, o que a gente pode esperar do mercado imobiliário de Balneário Camboriú? A tendência é sempre melhor, né? Está cada vez mais aquecido o nosso mercado, a procura. E eu converso aqui com o Carlos Humberto, da Construtora Silva Páquia. Hoje, só alegria, só comemorações, né, Carlos? Com certeza. Hoje é um dia muito importante para toda a classe da construção civil, porque é o dia do corretor de imóveis, que é uma função fundamental para todos os construtores, para todas as construtoras e para a nossa cidade também como um todo, porque é a mola mestra da nossa economia, a construção civil, e que é movimentada pelo corretor de imóveis. E que, com certeza, a gente tem que estar presente para prestar nossa homenagem a todos os corretores que trabalham e vendem em Balneário Camboriú. Como está a construção civil aqui em Balneário? Olha, o ano de 2000... Os últimos 10 anos têm sido maravilhosos. Mas o ano de 2011, em especial, tem sido diferente. Eu acredito que vai ser o maior ano que a gente já atravessou na construção civil de Balneário Camboriú. Está muito bom, está vendendo. A qualidade, o principal, a qualidade das obras que tem hoje em construção são obras muito boas, obras diferenciadas no Brasil, só aqui que tem. E eu tenho certeza que isso vai ajudar no futuro do nosso mercado. O ano de 2012, em especial, tem sido diferente. O que é isso? O que é isso?